Para o jogo de amanhã, o técnico Enderson Moreira espera ter alguns retornos importantes dependendo de como os jogadores se comportarão no treinamento de hoje fisicamente. Mas, certo é, ele já sabe que terá dois desfalques importantes que vinham sendo titulares da equipe já para o jogo contra o Sampaio Corrêa. A gente vai conversar sobre essa situação aqui no nosso vídeo de hoje. Antes, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O zagueiro Canur e o atacante Varley, na verdade o lateral direito Varley, que tem jogado como atacante pelo lado do campo, ambos não estarão à disposição do técnico Enderson Moreira no domingo, quando o Botafogo enfrentará o Sampaio Corrêa pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois atletas citados receberam o terceiro cartão amarelo e terão, obviamente, que cumprir a suspensão automática. Sem essa dupla, o treinador precisará esperar a situação clínica de alguns jogadores que estão ali prestes a retornar. Por exemplo, o Marco Antônio estava com dores musculares e o Botafogo espera que ele possa suprir o lado direito ali, deixado pelo Varley. Já na zaga, o Botafogo está tentando recuperar as pressas, o Joel Carle, que tinha expectativa para voltar só no mês de outubro, daqui a uma semana mais ou menos, mas nessa necessidade pode ser que a gente precise, consiga ali recuperar o nosso capitão às pressas. Então, o Ederson Moreira está esperando o aval do departamento médico e a gente vai trazer aqui as notícias conforme a gente for sabendo se o Carle joga, se o Marco Antônio joga, se outros jogadores como o Ronald, o próprio Rafael, estarão liberados clinicamente para pelo menos estar no banco de reservas ou suprir a necessidade que apareceu aí de última hora por conta dos cartões amarelos no time de pular. A gente vai conversar muito sobre essa situação toda aqui, ainda aqui no nosso canal do Reserva Negra. Para você não perder nada, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os Botafogueses que você conhece. Passa lá no nosso site para ter mais informações. Tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais e é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu!